Calma, calma, calma! Antes de você passar para o meu vídeo, não esquece de se inscrever no workshop Como Passar em Cálculo. Nesse workshop eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para conseguir ir bem em cálculo ainda esse semestre. É só você entrar no link www.helpaengenharia.com.br do dia 4 ao dia 11, totalmente online e totalmente gratuito. Espero lá! 41. Limite de x tendendo a 2 de raiz de x menos raiz de 2 sobre x ao quadrado menos 6x mais 8 Vamos ver! Eu olho para esse limite e a primeira coisa que eu faço é substituir 2 em todo lugar que tem x Então eu vou substituir 2 em todo lugar que tem x Raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos 6x2 mais 8 Raiz de 2 menos raiz de 2, 0, né? 0 2 ao quadrado, 4. 6x2, 12. Negativo. Mais 8. Certo? Menos 6x2, menos 12. 4 mais 8, 12. 12 menos 12, 0. Deu 0 sobre 0 e isso nós chamamos de indeterminação. Eu preciso resolver essa indeterminação. E eu venho falando para você nas lives. Venho, venho, venho dizendo para você o seguinte Que se dá 0 sobre 0 e é um polinômio, é um polinômio, é um x elevado a alguma coisa Quem causa o problema para mim é x e o oposto desse número O oposto de 2 positivo é 2 negativo Quem causa o problema é o oposto de 2 Então eu tenho que arrumar um jeito de aparecer x e o oposto de 2 em cima x e o oposto de 2 embaixo Porque é isso que causa o problema para mim É isso que faz aparecer esse raio desse zero É só por isso que nós estamos aqui Para fazer aparecer isso aqui Só por isso Esse é o objetivo Fazer aparecer isso aqui Porque isso aqui que está dando a dor de cabeça Então nós vamos fazer aparecer isso aqui Beleza, como que a gente faz? Na última aula eu falei para você Que quando tinha raiz com número negativo aqui Certo? Um valor negativo A gente ia aplicar esse produto notável aqui A² menos B² é igual a mais B vezes A menos B Professor, por quê? Porque é o seguinte Eu vim enxergar de lá para cá De lá para cá O que acontece? Eu estou elevando esse ao quadrado E elevando esse ao quadrado Não importa se está com raiz Não importa se é um número decimal Não importa a cor Não importa o tamanho O que importa é que daqui para cá eu elevei ao quadrado Certo? É isso que importa Eu vou aplicar esse cara aonde? Na raiz Então vai ficar assim Limite de x tendendo a 2 Raiz de x menos raiz de 2 Sobre x ao quadrado Menos 6x mais 8 E aí eu aplico Aquilo lá Mas como você aplica aquilo lá, professor? Antes de eu fazer Não tem ali uma multiplicação Desse por esse Certo? Não tem Eu vou fazer aparecer isso aqui Como? O que está aqui é o negativo Não é? Eu vou criar o positivo aqui Raiz de x mais raiz de 2 Sobre raiz de x Mais raiz de 2 Sempre em cima e embaixo E sempre com o sinal trocado Que é o que a gente chama de conjugado Conjugado Certo? Conjugado Está aqui Eu vou multiplicar em cima e embaixo Vou apagar aqui Não vou apagar Vou pôr aqui embaixo Então vai ficar assim Limite De x tendendo a 2 Olha bem para esse cara aqui de cima Olha bem para esses dois Olha bem Ele não é a cara desse cara aqui Ele é muito florecido Muito Professor, mas não tem raiz Não importa se tem raiz Não importa O que importa é que daqui para cá Eu elevei ao quadrado O que importa é que aqui Eu tenho uma soma E aqui eu tenho a subtração Com os mesmos valores São os mesmos valores? São Uma é soma? É Outra é subtração? É Então eu vou elevar ao quadrado Vai ficar limite de Raiz de x ao quadrado Vira x Raiz de 2 ao quadrado Vira 2 E ele fala Olha 1 vai ficar com sinal de negativo Quem? O cara que está com sinal de negativo O negativo está no b Ficou negativo o b Regativo está no 2 Raiz de 2 Negativo vai ficar aqui Bacana Vou só pôr mais para frente Aqui é x Menos 2 Sobre x ao quadrado Menos 6x Mais 8 Aqui em cima sumiu Sumiu aqui Virou tudo isso Virou isso Vezes Raiz de x Mais raiz de 2 Bacana Show Lindo Então em cima Já apareceu x O oposto desse número Agora eu preciso fazer Aparecer embaixo Como eu faço Para aparecer embaixo Como eu faço Para aparecer embaixo Embaixo Quem estava causando Problema para mim Era esse cara aqui Esse cara É nele que aparece o zero Então eu preciso Fazer aparecer x menos 2 Aqui Correto? Correto professor Como eu vou fazer Aparecer o x Menos 2 Através do Brio Ruffini E se você não sabe O que é Brio Ruffini Vai lá nos meus vídeos Agora E olha lá o vídeo De Brio Ruffini Certo? Brio Ruffini É uma divisão Uma divisão Ela está fazendo o que? O Brio Ruffini Ele vai fazer o seguinte Ele vai fazer o seguinte É x Menos 6x Mais 8 Dividido por x Menos 2 Eu vou chegar a um resultado Aqui É isso que o Brio Ruffini faz Ele divide um valor Por outro E eu chego em um resultado E aí eu vou usar Esse resultado Vezes esse O senhor entendi Vou falar mais uma vez Meu Ruffini Dividi isso por isso E chegou um resultado Ao invés de eu usar Isso aqui Depois Eu vou usar isso aqui Mas por que professor? Porque eu tenho 18 Eu vou dividir por 3 Dá 6 Ao invés de eu usar 18 Eu uso isso aqui Que também é 6 3 vezes 6 Também é 18 Isso vezes isso Também é isso Tá professor? Mas por que você vai usar Isso aqui Ao invés de isso? Porque aqui vai aparecer O x menos 2 E x menos 2 É quem causa o problema Certo? Eu preciso fazer aparecer O x menos 2 É ele que está causando o problema Então tá bom Então tá bom Então vamos fazer o Brio Ruffini O Brio Ruffini é assim Traço linhas da vertical Duas linhas da horizontal Que número acompanha x quadrado? Se não tem nada é 1 Que número acompanha o x? Se não tem nada é 6 Pô se não tem Lógico que tem né? Tô no automático Tô no 220 Menos 6x Que número acompanha o x? Menos 6 E aqui eu tenho 8 Virou o Ruffini e diz Você atendendo a menos 2 Você tem que mudar o sinal aqui Você vai pôr mais 2 Que sempre é o cara do limite Aqui ó Sempre Quando professor? Sempre Sempre Aqui é 2 Aqui é 2 E aí você vai começar um processo Que é assim Multiplica Soma Multiplica Soma Desço na diagonal O primeiro valor Multiplica E somo com o de cima O senhor não entende Desço o primeiro na diagonal Multiplico pelo vermelhinho E somo com o de cima 1 vezes o vermelhinho 1 vezes 2 2 2 mais menos 6 Menos 4 Menos 4 vezes 2 Menos 8 Menos 8 mais 8 0 Acabou Sempre acaba no 0 Sempre Quando? Sempre Sempre E o que significa isso aqui Bruce Significa que se esse 1 Tá na casa do x Deu 1 x E esse cara tá na casa Da constante Não tem x nenhum Então é só ele mesmo Significa o que esse x menos 4? Significa que eu dividi isso Por isso E o resultado Deu x menos 4 É isso que significa Então Agora a gente vai pôr aqui Limite De x tendendo a 2 De x menos 2 Sobre Ao invés de eu usar isso Ao invés de eu usar isso Que era esse treco Eu uso isso vezes isso Que é x menos 2 Vezes x menos 4 Vezes Raiz de x Mais raiz de 2 Quem causa o problema pra mim? x e o oposto desse número O oposto de 2 Certo? Esse cara Causa o problema pra mim E magicamente Meio que uma mágica Que a gente fez Apareceu o cara Que causa o problema Em cima e Embaixo Eu corto os dois Cortei E aí Eu vou ter que apagar aqui Senão não vai caber Tira o seu print Tira o seu print Desse Brio Ruffini Tira uma foto aqui Foto Tira aí A foto Apaguei E vou continuar Vou continuar aqui Continuar aqui Cortei esse com esse Ficou limite De x tendendo a 2 De 1 Porque esse dividido por esse É 1 Não é 0 Se você colocar 0 É crime 2 dividido por 2 É 1 3 dividido por 3 É 1 5 dividido por 5 É 1 x menos 2 dividido por x menos 2 É 1 Sobre x menos 4 Vezes raiz de x Mais raiz de 2 Agora Eu substituo esse valor Em todo lugar Que tem x E aí vai ficar Não vai ficar limite Não tem nada de limite Quando eu substituo o valor Não escrevo limite Vai ficar assim 1 sobre 2 menos 2 Vezes raiz de 2 Mais raiz de 2 Isso vai dar 1 2 menos 4 Opa Errando aqui 2 menos 4 Quanto que é 2 menos 4? Menos 2 Vezes Quanto que é raiz de 2 Mais raiz de 2? Você pode cair na tentação E dizer que é 2 Não Aqui não é uma multiplicação Aqui É uma soma Certo? Um ovo Mais dois ovos Mais um ovo Mais outro ovo Dá dois ovos Uma banana Mais uma banana Dá duas vezes banana Raiz de 2 Mais raiz de 2 Dá duas vezes raiz de 2 2 vezes 2 4 Positivo com negativo Negativo Menos 1 Sobre 4 Raiz de 2 Esta é a resposta Deste limite Quando o x Tende a 2 Nesta função O meu eixo y Vai se aproximar De menos 1 Sobre 4 Raiz de 2 Vamos ver se vai bater a resposta Deixa eu ver Rapaz Exercício 41 Menos 1 Sobre 4 Raiz de 2 Fantástico Fantástico Sensacional Inscreva-se